Nesta terça-feira estreou a nova temporada de A Fazenda 11. Começou com a divisão de dois grupos, a equipe Lua e a equipe Sol. Aconteceu uma disputa entre as equipes. A equipe Lua venceu a disputa que é formada por Diego Ariane, que foi expulsa do BBB19, Lucas, Rodrigo, Sabrina de Paiva, Tati Dias, Thaisi e Túlio Maravilha. Essa é a equipe que vai disputar a prova do fazendeiro, que vai ser em dupla nesta quarta-feira. A equipe Sol que perdeu a disputa que é formada por Andréia de Nóbrega, Arícia, Jennifer, Abifão, Drica, Guilherme, Neto Rodrigues, Felipe e Vinícius Vieira. E essa é a equipe Sol que perdeu a disputa. Eles irão dormir na baia e não poderão participar da prova do fazendeiro que acontece nesta quarta-feira.